Ninguém tem culpa, ninguém é vítima, ninguém é coitadinha. Eu não sou vítima, não sou coitadinha, mas tenho minha história e minhas coisas e eu não vou engoli-la pra agradar ninguém. Se eu sentir vontade de chorar, eu vou chorar. Chegou no dia, foi no outro dia o confessionário. Chegou no dia, foi no outro dia o confessionário. Pra contar o do confessionário. Mas fala do confessionário, foi minha pergunta. E agora há pouco, teve uma discussão de Gil e Juliette. Tudo começou porque estavam todos reunidos e o Arthur quis saber sobre aquela história lá no começo que a Juliette ficou um tempão lá no confessionário. Ele queria saber dessa história direito. E lembra que a Lumena foi lá e estava muito chateada com ela porque isso não se faz. A Lumena tinha falado com a Juliette que isso é muito grave, que a Juliette tinha ficado horas e horas no confessionário, sendo que tinha muita gente também. pra entrar no confessionário, para fazer o seu VT. Aí ela estava explicando tudo, que não foi de maldade, que ela falou muito bem de todos os participantes. Ela ficou olhando a televisãozinha lá, passando os VT dos outros participantes anteriores. E o Gil e a Sarah não gostaram e sim prometeram. E Sarah e o Gil acusaram dela, que ela fez de propósito para fazer VT. Aí a Juliette não gostou e falou que essa é a essência dela, como está no início do vídeo. E aí, galera, o que vocês acharam? Tirem suas próprias conclusões, deixem aqui embaixo nos comentários e não esqueçam de deixar aquele super like para o canal. Corra lá no canal 1900 e assista mais vídeos para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ative os sininhos. Tirem suas próprias conclusões.